Isso sim é uma estrutura bonita hein minha gente boa, que navio lindo, instalado aqui no Mauá Plaza Shopping da MSC, olha que bonito, parabéns aí para o projetista, o criador, lindo demais essa estrutura, olha que bacana. Agora imagina você, Deus te abençoando, te prosperando, te fazendo desfrutar de uma bela viagem neste lindo cruzeiro, imagina você curtindo uma bela viagem neste cruzeiro com a sua família, Deus te abençoou, você estudou, enfim tomou posse das bênçãos, prosperou, então é mister que você desfrute de boas viagens em bons lugares. Parabéns, parabéns aí para a MSC e parabéns a você por ter a chance de desfrutar de uma boa viagem MSC.